Marcelo Henrique conversa com os internautas do site SportMS. Marcelo, a competição é difícil no Rio de Janeiro, mas é uma competição que de repente vai servir até para avaliação de vocês mesmos, né? E de repente abrir uma possibilidade de ter uma grande equipe, né Marcelo? Sim, é uma competição bem difícil, vários jogadores já passam para a seleção, ainda estão na seleção. A gente vai lá para, tipo, o Corinthians tem um compromisso de ganhar, que é o time mais forte. A gente vai para dar um ritmo melhor, para buscar uma vaga para a Superliga B posteriormente. E ver a melhor formação para buscar, quem sabe, um segundo ou terceiro lugar lá. Como é que você chegou para vir jogar aqui no Mato Grosso do Sul? Eu fui contratado pelo Geninho, né, mas meu amigo que me indicou para vir para cá. Gostou da estrutura, pelo menos para começar a ter ritmo de jogo, a de repente aparecer, começar pela Superliga e de repente chegar na Liga Super A, Marcelo? Sim, a estrutura hoje em dia no Brasil é bem fraca para alguns times, mas para um bom começo acho que sim, está boa, mas sempre podemos melhorar, né? Você sempre passou pelo voleibol dos times do Rio de Minas ou também passou para outros estados? Eu joguei em Minas, depois fui, joguei, eu joguei aqui uma vez já, já joguei no Sul e voltei para cá. Teve chance de jogar na seleção de categoria de base ou ainda não? Não, seleção de base não, mas essa última Superliga eu tive a oportunidade de jogar.